Deixa eu sold out, e riquezinha que tá no paypal Essa grana tá batida no salão, essa bicho não quer amor Ela quer pôr, eu jogo dinheiro na cama Ela te fura outra vez na parede papal Não bate o incêndio, vai me assar o pô Pega no meu boli 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 Música 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 Música